Brasil, é hora de saudar, Araripoia. Brasil, é hora de saudar, Araripoia. Araripoia, é um tapão do terreiro, é dessa flor da chuleira. Araripoia, é hora de saudar, Araripoia. Araripoia, é hora de saudar, Araripoia. Brasil, é hora de saudar, Araripoia. Araripoia, é um tapão do terreiro, é dessa flor da chuleira. Brasil, é hora de saudar, Araripoia. Brasil, é hora de saudar, Araripoia. Araripoia, é hora de saudar, Araripoia. Brasí.